E aos demais pastores e obreiros, Deus abençoe. Queridos e queridas, o texto que foi passado é o de 1ª pedra, não é isso? Vamos lá, vamos ler cada irmão, cada irmã, 1ª pedra, estaremos lendo o verso 1, para que todos compreendam a sua leitura. Vamos lá, do verso 1 até o verso 9, o versículo de vocês é o 9, mas vocês não vão entender, só se eu ler o 9, não tem que ver todo, vocês entendam a temática que vocês escolheram. Deixando, pois, 1ª pedra, capítulo 2, 1º a 9. Deixando, pois, toda malícia, diz a palavra de Deus, toda malícia e todo engano e inveja, fingimentos e todas as murmurações, desejarem afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite nacional não falsificado para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é devido, e chegando, pois, para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para que Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdote, sacerdote e santo, para oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ocorre em sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Assim, para vós, os que creem, diz, é preciosa, mas para os rebeldes, é pedra que os edificadores recorraram. Essa foi a principal pedra de esquina, e uma pedra de tropeço rocha de escândalo para aqueles que tropeçam a palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciéis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Vós, que em outro tempo não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançartes misericórdia. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, nós estaremos tratando sobre escolhidos para este tempo. Vem comigo. Escolhidos para este tempo. Vamos lá? Escolhidos para este tempo. Quando nós falamos de tempo, Deus é de atemporal, ele não está dentro do tempo, ele cria o tempo, mas ele não se sujeita ao tempo. Só quem tem tempo é o homem. O homem tem tempo. Deus dá tempo para o homem. Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo. Até a nossa vida, o dia de nascer e o dia de morrer, esse tempo já está determinado pelo Deus como poderoso. Mas há uma coisa interessante. Quando Deus cria esse tempo, ele dá para cada um um tempo de vida e um tempo para fazer alguma coisa para ele. Alguma coisa para ele. E quando vocês colocaram essa temática, escolhidos para este tempo, é muito importante que Deus, ele tem nesse tempo, momentos que ele escolhe homens para fazer a sua obra e para impactar a sua geração. Olhe só bem. Ele dá esse tempo, mas ele levanta homens para impactar a sua geração. Eu vou dar um exemplo bíblico no Velho Testamento. 1 Samuel 3, 1. A Bíblia diz, E servia Samuel perante Eli, diante do Senhor. E naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Era de grande valia, mas era rara. Por que era de grande valia e era rara? Porque a casa de Eli estava em pecado. O sacerdote Eli tinha pecado de omissão. Agora, quando nós analisamos, a Bíblia diz que estava Samuel perante o Senhor, servindo na casa de Eli. E Deus vai levantar naquele tempo de pecado, naquele tempo de maldição, naquele tempo de falta de compromisso, Ele vai levantar um homem, como era o nome dele? Samuel. Vamos lá. Como era o nome dele? Samuel. Deus vai levantar naquele tempo um homem chamado Samuel. Se nós analisarmos, desde o século I, ouça bem isso, se nós analisarmos, desde o século I, até o século XX, nunca na história, eu não vou voltar lá para Noé, pegando os homens do Velho Testamento, porque eu vou gastar muito tempo aqui esta noite com esses detalhes. Mas eu quero só dar alguns exemplos, também não vou explorar, do século I até o século XXI. Agora, eu só quero dizer aos irmãos aqui esta noite, que nunca na história, ou no tempo humano, marcado de crise, de pecado, de imoralidade, ficou um tempo sem o homem de Deus, sem a mulher de Deus, sem o profeta de Deus. A Bíblia diz que 400 anos sem se ouvir a voz de Deus, o primeiro pregador da era cristã que aparece, como é o nome dele? João Batista. Isso, as irmãs já estão citando. João Batista aparece, olha, 400 anos sem se ouvir a voz de Deus. E o povo no pecado, o povo na desgraça, o povo na miséria. Agora, quando aparece João Batista, logo que você abre a sua Bíblia, em Mateus capítulo 3, verso 1, e apareceu João Batista pregando no deserto, na Judéia. E como era que ele dizia? Quem se lembra como era a pregação dele? Verso 2, arrependei-vos em crente no Evangelho. Então, o primeiro pregador da era cristã que vai se levantar é João Batista. Logo depois de João Batista, qual é o outro pregador que vai aparecer para pregar a palavra? Como é o nome dele? Ah, Jesus Cristo. Jesus vai ser o outro grande pregador do seu tempo. E ele aparece em Lucas 4,18 dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas a mensagem de Jesus, ela não era diferente da mensagem de João Batista. Se vocês pegarem Mateus 4,17, a Bíblia diz que percorria Jesus todas as cidades ensinando e pregando. E como era que ele pregava? Como era que ele pregava? Vamos lá. Como era que Jesus pregava? Arrependemos porque chegava a vós o reino dos céus. Aí você tem o primeiro pregador João Batista, o segundo pregador Jesus Cristo. Agora eu vou fazer outra pergunta da igreja. Depois de Jesus Cristo, qual foi o primeiro pregador que começou a despontar pregando sermão cheio de pepecostes? Quem foi? Ah, vocês já sabem. O apóstolo São Pedro e esse apóstolo São Pedro vai ser usado. Olha, Jesus foi usado no tempo dele. Aqui, João Batista foi usado no tempo dele. Agora, Pedro vai ser usado no seu tempo. E eu não observe que quando Pedro começa a pregar, quando Pedro começa a pregar, ele também começa com a mesma mensagem. Quando ele levantou, a partir do versículo 18, ele diz, esse povo aqui não está embriagado, nem doido, nem louco, só porque é nove horas da manhã. Esse povo aqui está cheio do poder de Deus, do Espírito Santo e da glória para se conduir. Joel 2,28, pela amarela e meu espírito sobre toda carne. Pedro foi o primeiro pregador, o penteco? Claro. Então pronto. Aí você pode observar que a mensagem dele foi uma mensagem de poder, mas uma mensagem dura. Porque no meio da mensagem, ele olhou para a multidão e disse assim, vocês mataram a Jesus Cristo, o filho de Deus. Mas quando ele pregava, olhem bem, queridas, eu tenho uma mensagem de Deus aqui esta noite para esta igreja, a mensagem que vocês pediram. Porque prestem bem atenção, quando João Batista veio pregar, o povo estava na desgraça, estava na pobreza, o povo estava na miséria. Quando Jesus Cristo veio no seu tempo, tinha os fariseus, tinha os fariseus, tinha herodianos, os partidos que eram contra Jesus e tinham o seu sistema. Quando Jesus veio, tinha pobreza. Quando Jesus veio, ele tinha secretivo. Quando Jesus veio, ele tinha prostituição. Quando Jesus veio, ele tinha escravidão. Quando Jesus veio, ele tinha moralidade. Quando Jesus veio, ele tinha doença. Quando Jesus veio, as pessoas morriam mais cedo. E eu me pergunto, pastor Valdirão, por que Jesus não começou a querer encher o templo ou grande multidão com mensagem de chave, com mensagem de prosperidade, ou com mensagem, venha para cá, que aqui você vai ver. Quando ele começou a pegar as margens da Galileia, foi dizendo, a rap, que é Deus. Levante a tua mão e pica comigo, eu quero a mensagem, diga. Eu quero a mensagem, eu quero a mensagem, diga. Agora vamos lá, mas eu só estou começando aqui, só para que os irmãos entendam uma coisa. Depois do apóstolo do São Pedro, ele começa a pregar e começa a dizer a senhora, vocês mataram a Jesus? Eu li de um teólogo que disse que quando Pedro estava pregando, era tanto poder e tanta graça, que a palavra entrava com uma espada. Era com uma faca cortando do lado de dentro. No meio da mensagem, a multidão gritou, olha para cá, não foi o predador que gritou, porque tem pregador que é só ele que grita. Quando termina o culto e a azulada, aí não me escuta mais nada. A azulada vai embora com ele. Quando ele estava no meio da mensagem, a multidão gritou, irmão, Pedro, o que faremos? nós. Nós. Eu digo para eles, pastor, eu digo orando lá em casa, no meu secreto com Deus, eu digo, Senhor, eu quero que o Senhor me use, mas eu não quero te usar. A tua palavra diz em Marcos 16, 20, e tendo eles partido, empregado, o Senhor confirmava com sinais e maravilhas. Alguém pergunta, pastor, se é o Senhor creio que Deus levanta para mim, eu não creio, como eu quero que ele me use nisso. O Senhor creio, que já mistura me dança, eu não creio, eu quero que ele me use nisso. O Senhor creio, que Deus partida no culto, como Espírito Santo, eu não creio, que eu quero que ele me use. Agora, olha para cá, é ele me usar. Não é eu usar. Entenderam agora? É ele me usar. Não é eu usar. Ele. Por exemplo, eu ligar no culto, agora vocês vão ver, traga a cesta, traga a minha vida, traga, 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 não é assim nada. Eu quero como está lá, que ela custa 12. Paulo estava pregando, pregando, e tinha um homem que era alegado, ele na ascensa, e ele estava aqui pregando, e Paulo pregando, e ele nos olha regalado, que mensagem, que mensagem, que mensagem, que mensagem. Aí Paulo olhou e disse, a mensagem está entrando nele, e ele está com fé de ser curado. No meio da mensagem, Paulo gritou, é rapaz, se levanta, só nos teus pés. E de onde ele estava, ele pulou, e a multidão viu que agora, a glória de Deus, a glória de Deus, se tem a vida sentida, glória a Deus. No meio da mensagem, o apóstolo São Pedro, abriu a boca, e disse no verso 38, do capítulo 2, quando a multidão gritou, o que faremos nós? Ele disse, arrependemos os vossos pecados, e sejam batizados, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebam o poder do Espírito Santo, de Deus. Irmãos, então vamos lá, para a memória já comigo, prega comigo, qual foi o meu pregador da vida cristã? Vamos lá, não esqueça mais, quem foi? Pregou no seu tempo, porque é o seguinte, não tem que entender o teu tempo, fica aí, quando está do teu lado, não tem que entender o teu tempo. Vamos lá, liga para ela, para você, porque tem pessoas, que chegam ao tempo dele, e querem passar a vida. João Batista, no capítulo 3, alguém chegou e disse assim, tu sabia que aquele homem que o batizou, ele está tendo mais ceguador do que tu? Ele disse, eu disse para vocês, antes de conversar, que eu não era nem tímido, de me abaixar, e desatar, as correias da sandália, eu disse para vocês, que eu sou batizado, com água, ele é climativa, eu disse para vocês, que ele é climativa, que ele tem a pá, e ele tem a sujeira, vai para cá, João Batista, eu só sou amigo do doido, vai para cá, ele disse, eu só sou amigo do doido, que ele tem a noiva, é bom que ele, cresça, é bom que ele, e que eu, é bom que ele, e que eu, pode ser a mesma coisa, cada pessoa tem o seu tempo, quando chegar o seu tempo, deixa eu não forçar nada, não força nada, pergunta, tem irmã quem sabe, que não dá mais, e está forçando, tem irmã quem sabe, que não dá mais, para cá, não sei se ela, são uma vez, e ela fica, você, e bota, as irmãs, eles querem mais, a gente te aperta, vai fazer uma coisa, vai trabalhar, limpando a igreja, vai trabalhar, roubando o mundo, na igreja, cada pessoa tem o seu tempo, é o tempo em vocês, escolhido o parente, não se entenda, então diz que é, bota assim, o meu tempo, a igreja, que não entende, com as coisas, a questão do tempo, ele não sabe, que o tempo dele passou, mas ele força, até as vezes, ele quer forçar, a diferença, para que está, mas fô, faça aquilo ali, que não é mais, do tempo dele, tem coisa que eu te coloco, tem coisa que não dá, mais pratica, a coisa que eu faço, é mais lindo, é como o Jó, do Herói, para lá, de Deus, se você vê, se você vê, Jó, o Herói, capítulo 20, até 24, ele diz assim, olha, a luta de terra, para eu conquistar, mas eu já estou, velho, chegou o quê? Já acabou. Eu vou mostrar na Bíblia, a Bíblia fez o único homem na Bíblia, que não teve problema de catarrata, que não teve problema de osteoporosa, que não teve problema de visão, que não teve problema de cegueira, que não teve problema de dor no corpo, que não teve problema de intergínio, mas era saudável demais, saudável e saudável, como ela não teve? Esse homem que não tinha doença nenhuma, mas Deus chegou e disse assim, chegou até o quê? Fome no monte de homem. Quem ensina para o qual era o nome desse homem? Qual era o nome dele? Vamos lá, quem fala, como era o nome dele? Mas ele poderia viver bem, mas hoje é o homem, porque ele não tinha problema de câncer, ele não tinha problema de intestino, ele não tinha problema de segredo, ele não tinha problema de nada, começou o ministério dele, com 80... Meu Deus! Porque também tem uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês, pelo meu tempo, pelo meu tempo de... De Deus! Às vezes eu digo assim, irmão, eu vou começar com o vídeo, e o vídeo não faz nada! E o Moisés começou com quanto? 80! 80 anos! Porque 40 foi na universidade lá do Egito, 40 foi morando na casa do sogro dele, e 40 foi sofrer no deserto! Deus usou ele que era febre, Mas era um velho que não tinha tão na coluna, não tinha ferido, não tinha osteoporose, não tinha atacado, não tinha vitória de visão, não tinha nada! E um dia, um cacadinho dele na mão, aí tem o que chegou, deu? Chegou teu pé! Eu quero ver a pé, tu não vai ver pé! Não foi assim? Porque ele me desobedeceu, não foi teimoso, irmão, o dedo tem que vai ver pé! O Láu disse aqui, mas irmã, eu não quero saber se o Láu disse, porque eu tenho que ir e esse pé, ele é que nasce rápido, e ele não já sabeu, eu não já sabeu, não já sabeu, é isso! Ele não já sabeu, se o Láu tem 10! Se o Láu tem 10, ele deixa ele entrar, se o Láu tem 10, não entra! Por Láu tem 10! Perdão, não foi? Por Láu é assim! Então, a questão sobre ele é isso, fica pra ele aí! A questão sobre ele é isso aí, é o resto! Aí Deus me deu o que disse, vocês! O tempo de ir? Mas a irmã Não sentiu uma dor E aí chegou em casa E aí ficou morrendo Chegou morrendo Então foi com o limite Foi com o limite Até com o limite Que a pessoa tomou O irmão estava fazendo assim Aí chegou, eu tomou o copo de leite Se a irmã não levou para o hospital, morreu Chegou o seu? A irmã disse que o meu chegou E disse para Moisés Pois é, ele sobe o monte que chegou o teu? Agora imagina a pessoa subida Com o salão de subido Um ano semelhante o dia Estou morrendo o outro Mas ele subiu ao monte e morreu E a irmã hoje ninguém sabe onde é que está o copo Até o diabo ficou Eu quero esse copo Não foi assim que se escutou Mas não ganhou Então deixa eu pegar uma coisa aqui para vocês Todos nós temos o nosso? Tem Vamos lá Aí depois do pregador Qual é o primeiro pregador da era cristã? Para quem é o irmão? Agora o primeiro? O Matisse O Matisse Segundo? Três Quero os filhos descer? Três Pedro Quarto Um dia com o livro Cada crente Cada crente Quinto Cada crente Cada crente Se levantou na perseguição Eu vou na igreja Fique com inveja Romana Homem formado aos pés De Gamaliel Claro que ninguém ia com ele Tinha ódio de crente Ódio de Jesus Judeu até tutando Capítulo 9 Aí Deus voltou e disse Esse daí eu vou fazer o tempo dele Precadosão de primeira Precadosão de primeira Aí quando foi Ele cantando Caio E ouviu a voz Jesus disse Saulo Saulo Por que? Ele sangrava Valente Ele não tomava Ele tomava parada Com qualquer pessoa Ele me torneia Que está falando comigo Ele me chaqueta Eu sou Jesus Eu sou Jesus Precadosão de primeira No dia que Jesus Chama ele Se não for Jesus Chamando um pé Tem um lugar Que é os Panadão da bonita Tem um lugar Que não está Que é a transição Que a gente É tanta coisa Mas não conhece Quem está Chamando um pé Só presta Quando conhece ele Quem é? Eu sou Jesus Aí Deus disse A senhora Ananias Vai orar por Paulo Que eu vou fazer dele Um pregador Ele disse Eu não acredito Porque ele não Saracama desse homem É bandido Na altura Ele disse Mas eu vou fazer Tem um pregador Senhor Ele não sabe Da fama dele O tanto Que ele odeia Crente Ele disse Vai lá Tá lá No dia 16 Vai porque Eu vou mostrar Para esses camaradas Arago está Vindo um monte É 5,6 O quanto Ele vai sofrer Pelo meu Meu monte Olha aí Olha aí Olha aí Olha pra cá A igreja Olha pra cá Pastor Malvinã A Bíblia diz Que quando o Paulo Se converteu Está na Bíblia A igreja teve O que a igreja teve Quando o Paulo Se converteu É Digo Quando o Paulo Se converteu A igreja teve Mas Por que Cada crente Dizia assim Eita Estolherão A criança Se converteu O que a igreja teve 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 Irmão Paulo Era tão ruim Paulo era tão ruim Que quando a história Saiu na cidade Que ele tinha Se converteu Nem o crente Deu coragem Deu na coelha E ele estava Seu pra ele É A igreja A igreja Quando é a igreja A igreja A igreja A igreja A igreja Mas A igreja Ninguém A igreja Que estava na crença dele Foi o jeito Que estava na crença E dar o palco Da irmã Outra crente 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 Agora Olhem pra cá Olhem pra cá Deixa eu dizer Uma coisa pra vocês Aqui a esta noite Senhores pastores Igreja Irmães Olhem o que Que eu vou fazer Levanta Aí o amanhã Chega na casa dele E me diz Irmão Salve Vai chamando Irmão Vai chamando Irmão O mundo chove O que Cristo vê O mundo chama Ele Porque quando ele se converte Acabou Não pode ser Marrante Não pode ser Marrante O chiqueira Com baile Mas na hora Que se converte Acabou Acabou Irmão O chiqueira e a vida disse que ele já estava olhando porque quando o evangelho entra a primeira coisa que você vai fazer não tem orar olhando ele disse Deus me viu aqui que eu ia curtir extener as mãos, Paulo recebeu o Espírito as escenas saíram olha para a igreja Paulo se levou eita agora lá em Arcos capítulo 9 versículo 20 e logo, olha, e logo, diga para mim e logo e logo, mais forte e logo e logo que ele se levantou ele já entrou, nasci na nasci na gola falando de chefos e dizendo esse Jesus é o salvador e nós quantas cartas Paulo escreveu quantas quantas cartas Paulo escreveu qual foi o homem que mais ajudou o novo pensamento quem foi o homem que mais pegou o novo pensamento quem foi o que evangelizou judeu gentil e não tinha ver que ninguém ou seja até Pedro disse assim o irmão Paulo escreve umas coisas difíceis cada um tem seu tempo cada um tem seu tempo cada um tem a sua as suas as suas as suas então eu te aquieta porque tem imagem que as vezes ela ela diz irmã é o seguinte nesse coração se eu não estiver na frente eu saia eu deixei eu queria mais ah não eu sou que eu quero o salário tu pode ser compara tu pode ser mas quando passa aquele tempo isso é bom sair do tempo porque quando a gente sai do tempo tudo fica costoso é assim ou não é? até a senhora me respeita a gente tem saudade da irmã Marília que dirigiu isso fica na ação agora quando tu sai ai já for sabe porque tu quer o carro tu quer o carro tu quer o carro e não dá mais aí as irmãs começam a dizer é irmã Marília eu quero usar a terra eu vou lá não te faz carinho é a sua mulher então é bom entrar no tempo e sair no que para cada pessoa Deus tem um e você sabe vai para cá deixa eu dizer uma coisa para você aí para você eu não vou falar todo o tempo eu nunca tenho que eu não falar isso aqui hoje mas eu falei do sério primeiro agora vamos para não esquecer quais são os pregadores do sério primeiro vamos lá quais são os pregadores do sério primeiro jornalista Jesus Cristo Pedro a igreja e Paulo agora vamos analisar eu não vou falar todos os séculos do um ao vinte mas eu quero só falar quando você chega no século 16 sabe o que vai acontecer no século 16 nós vamos ter Lutero pregador que vai fazer a reforma nós vamos ter João Calvino nós vamos ter John Knox são homens que Deus vai levantar nesse período no século 16 nós vamos ter esse homem que é o outro homem quando você chega no século 17 quem é que está pastor aí no século 17 John Logan e vocês já ouviram falar do Peregrino um homem que está dentro da cadeia que era no alfabeto e não tinha muita cultura escreveu um livro que depois da vida é o livro mais seguido do mundo como é o nome dele John Bulna John Bulna foi um precatório do século 17 na cadeia Deus usou ele olha pra cá quanto é o teu tempo tu pode estar na cadeia tu pode estar fora tu pode estar na rua tu pode estar na praça tu pode estar na cidade tu pode estar no marco tu pode estar no deserto podem te vindicar mas quem te usa é Deus levanta levanta e diga com ele diga com ele quem te usa diga quem te usa é Deus é Deus olha a linda quem pode liga só quem pode liga a Deus quem pode liga quem pode liga as mãos não se pode liga aleluia 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 nunca ficou sem alguém no tempo capítulo 19 quando Elias pensava que ele era um bichão Jezabel está aí eu já fui lá eu já desafiei eu ganhei na batalha do capítulo 18 do primeiro rei até os profetas dela só eu fiquei não foi assim? só eu fiquei Deus não é Deus outro não e para tu deixar você deixa porque o tempo acabou vai no texto porque ele chegou e disse assim Senhor só eu que eu tenho isso assim ali eu te chamei para pegar o que tu está fazendo na caverna é o seguinte que a Jezabel é só eu fiquei atacado atrás matando profeta e aí todo mundo se comprometeu tem profeta comendo na peça dela todo mundo fugiu e só eu fiquei não foi só do nada agora eu também passou para vir tu está com medo ali tu vai sair daqui agora e tu vai um dia que deu no teu o teu chegou no teu tempo Deus só tinha até o que até o dia do patrinha não tem que começar com o besterinho e dizer que a terra que eu vou botar outro no teu e o outro ele bota melhor do que tu só se liga olha pra cá deixa eu ver uma coisa olha pra cá é linhas eu tenho 7 mil que vão botar lá nos teus joelhos diante de mal agora o problema é que Elias pensava que só era ele só mas naquele tempo quem era que Deus estava usando Elias então era só para Elias modificar quando Deus estiver te usando no teu tempo modifica Deus não fica sendo peito lá não o apagado quando Deus começa a ativar na liderança na pregação na administração na construção no trabalho não tem que dizer meu trabalho mas o que eu faço ou faço eu tenho o trabalho no teu tempo porque eu só fui pegado e eu te dou o xixi no tempo dele quem acredita se diga glória a Deus aí quando você olha você tem que estar no século XVII você tem John Wesley John Wesley você tem o século XVII Jonathan Edward você tem o século XVII ou eles fizeram o pulsado John Peterfield século XVII século XVIII e quando você chega meu querido no século XIX olha quem aparece Charles Fulston um homem poderoso na caráfra predador forte para tirar ele da terra da frieza surge esse homem sabe quem é que vai surgir no século XIX um dos maiores ganhadores de alma analfabeto que ganhou mais de um milhão de almas para Jesus Cristo tem o mundo é o homem que Jesus usa no século XIX ainda no século XIX um sorteio mas quando você chega no século XX eu só vou ser salvo usado no Brasil usado no mundo mensagem simples mensagem que você olhava pela televisão quando eu assistia ele ele dizia meu Deus não vai se converter ninguém com essa mensagem ele pregava tudo em silêncio quando ele terminava de pegar ele ele dizia abre os portões do ginásio e aí quando eu olhava pela filmagem a multidão correndo para o céu e multidade aceitar Jesus como salvo quem escreveu o nome desse homem virilha então olha pra cá cada tema Deus usa e quando você vai procurar esse tema agora eu vou dizer cada um escolhido para esse tema diga assim eu sou escolhido para esse tema eu sou escolhido para esse tema aqui também eu sou escolhido para esse tema vamos lá eu sou escolhido para esse tema aí vem aqui eu sou escolhido para esse tema vamos lá eu sou escolhido para esse tema é esse tema é esse tema não estou agado não Mas quando você entra No tempo que Deus te escolhe Ele não usa cega agora Ele não usa mulher Ele não usa cega agora Ele não usa mentiroso Ele não usa falsa Olha o que o texto começa dizendo Deixando toda a Não sou eu não É o que vocês escolheram Olha Tem uma menina e usa nesse tempo Deusa Mas aí o Pedro começa Ele quer te usar em qualquer tempo Mas primeiro Olha aí, lêem vocês Todas as irmãs, já vai entender que não sou eu Como é que ele diz aí? As irmãs, lêem vocês Fechamos Vamos lá irmãs Vamos lá, olha pra cá Porque Deus tem a questão, olha pra cá Irmã diz, me usa senhor Me usa senhor E quando vem o pregador de fora Ele faz o movimento que a irmã pula aqui na ponta A gente sabe que ele é reata A gente sabe que ele é reata A gente sabe que ele é reata Essa ou não é? Me direita É ou não é? É Agora, olha o Pedro dizendo Vocês querem ser usadas Vocês querem ser usadas Diga aí, diga aí qual é a primeira coisa que ele tem que fazer Qual é a primeira? Escultura Cristã Toda paciça Toda indiana Toda indiana Toda indiana Toda Girl E quando ela está aqui, aí ela diz, eu te amo samba, até abraça ela, cantando aquele linda, eu quero cantar com você, uma nova canção. E quando fala, ela diz, eu te amo, até abraça, até o estado do Senhor aqui, deixando todo fingir, todo fingimento, deixando a glória de Deus, verdade gente, descrito, para quem está na escala da cadastra, Blessed God in the earth, same God in it, same God a grace for you, to heaven in it. Deus que te usa! oi 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 o O que é que Deus é limpa? O que é que você sei usar o pordeiro? Usar o pordeiro? Mas para antes de usar a casa tem que estar limpa A casa tem que estar limpa A casa tem que estar limpa Mas aí vamos lá Vocês escolheram Olha o homicê no verso 2 Ele diz agora Porque irmão, não é só a casa que está limpa Às vezes você é uma pessoa trinta É uma mulher de Deus É o nome de Deus, pastor Geofane Mas quando chega aqui no culto Olha aqui, quando chega aqui no culto Aí senta aí, olha Aí fica encarado Fica mexendo na vida Não é assim? Fica batendo o que está acontecendo no WhatsApp Não é assim? Fica batendo o mano direto E olha para cá Às vezes você pensa que é fácil de usar o WhatsApp Mas qual é a segunda coisa Que Pedro está mostrando aí Primeiro ele diz Tem que tirar tudo Toda malícia Todo pecado Todo engano Todo vigimento Todo no coração Agora, olha o seguinte Ele diz que para você ser usado Você tem que dizer Vamos lá Você tem que fazer o que? Agora olha para cá Mas ele ainda usa outra expressão pesada Ele diz Desejar com um menino Pega um menino E os irmãos Como é que ele estupando o peito na mão Tem um que fica e diz Senhor me usa Senhor me usa Ele vai ter que chegar aqui Aí a pessoa diz Deus está aqui Quem pode levantar a mão dele Deus está aqui Ele senta e se afeta Olha o que Pedro diz Desejai A frente Prende Sabe o que eu fico adivinado na língua? Eu fico adivinado na língua Que Moisés viu dez paradas Moisés viu Deus fazer A passará Moisés viu Deus fazer Quando se apreenda Mas um dia Ele diz assim Eu quero mais Eu quero que a tua A tua glória Ou seja Quem é Cristo Não tem que delejar mais E Olha para cá Nunca veio para o grupo Só porque ele é assim Nós já sei Eu montar as três Sinta a arma Depois o pastor Prende a palavra Agora o pastor Prende o mãozão Prende Aí o mãozão entra Na igreja Jesus está abrindo A velha Ele tem essa parte Nossos cultos Precisam ser impactados Prende o vencedor E o meu vencedor Sabe em Deus Salmo 42 Verso 2 A minha alma Ter sede Do testigo Do testigo Do testigo De o vencedor De Deus Agora vamos lá Ter vista Devejai Como criança Resenitar Por Deus Irmãos Há uma briga Teológica Para saber Porque alguém Diz que o leite É a palavra E pode ser a palavra Só que no texto Não aparece a palavra Logos Aparece outra palavra Então o que seria A luz A luz do que eu estou lendo aqui O que é que é necessário Nesse culto A gente fica mais gostoso Vamos lá Vamos lá A palavra A santa de Deus O que é que faz o culto Ficar mais gostoso Aparece outro É a palavra É a palavra A palavra A palavra A palavra É a palavra Não aparece a palavra Mas o que é que faz o culto Ficar mais gostoso a presença de Deus a presença de Deus a presença de Deus agora a Deus agora a Deus olha o que o peito a resposta está bem no peito se já covarde que o Senhor irmão Cacá nenhuma de vocês aqui entraria calada e ficaria calada se cada uma já tivesse provado a vontade de Deus olha pra cá o crente que Deus já ensinou ele e ele já provou o quanto Deus é bom o crente de Deus eu vou mostrar a liga está no primeiro lugar com o olho ó provar e e ver que o Senhor é o que ó provar e ver que o Senhor é o que é bom então vamos lá ele está dizendo desejai e quando você deseja irmão a palavra quando você deseja o alimento aí você pode ser usado por Deus deixa eu dizer uma coisa você não pode viver esse tempo escolhido e ser usado por Deus se você não se dispor para a terceira de Deus e tá bom você não vai você não vai e deixa eu dizer outra coisa aqui para vocês ouçam bem olha pra cá quando você olha ele diz desejai ardentemente como um menino recém-nascido você precisa desejar de modo ardente e aqui queremos já terminando para finalizar olha pra cá olha pra cá todo cliente que gosta de comer a palavra e desejar a Deus ele é saudável fala pra mim aqui toda irmã que tem desejo de Deus e que bebe ela é satisfeita na palavra Deus chamou Ezequiel e diz assim para Ezequiel no capítulo 3 versículo 2 Ezequiel peca e come este alimento para as tuas emprâneas come esse rodo que eu te dou Deus Deus vai sair pega esse rodo e come ele Ezequiel disse eu peguei o rodo que Deus me deu e comecei a comer e na minha boca era doce como um amém olha pra cá que eu vou dizer uma coisa eu vou fazer uma pergunta quem é a gente que é desse mesmo que você usava por Deus só um amém de ver o que é isso é uma coisa levante a tua vida levante a palavra de Deus aí agora levante ela se você quer ser usada por Deus usado por Deus tudo isso aí que está na tua mão isso aí vai te dar sabedoria isso aí vai te dar poder isso aí vai te dar autoridade isso aí vai trazer glória para a tua vida é um alimento que dá saúde e qualquer corpo e a tua alma quem glorifica Deus vamos lá vai para mim aqui agora eu vou mostrar o que que essa palavra faz vai para mim aqui agora vocês vão analisar o seguinte Deus chamou a Ezequiel e disse ficou e na boca dele ficou o que? doce como? é há uma coisa interessante você tem que entender que essa palavra é boa mas essa palavra também ela é amarga ela é doce para você que recebe mas é amarga quando você fala sim ou não vocês pensam que é fácil um pastor chegar aqui e dizer olha meu irmão você precisa se converter não é fácil não porque você de tudo isso a força de mensagem não fosse médio não é assim? só se tiver sabor de medo se não tiver sabor de medo eu não quero não tem que um pastor prega meus irmãos tem muitos filhos aqui que não merecem a palavra nem adulta aí não o pastor no pleno século XXI ele era uma mensagem dessa negócio de adulta você vai pegar as suas pregações de outros pregadores do Brasil nesse momento e vê só que uns deles estão pregando sobre a sua fé cada um que você lê a Bíblia diz olha a água aberta toma ela que tu vai mandar agora é a primeira coisa aquela chave do carro que você está pesando vai estar que você está tomando aí você gosta mas isso nem te leva para o céu nem purifica a tua alma e nem alimenta teu espírito olha para cá deixa por Ezequiel e se coma e ela era da boca de Ezequiel como era que era na boca dele ela era doce mas João aproximou-se do anjo capítulo 10 que é o nome de Apocalipse aproximou-se do anjo e disse me dá esse medo olha usa aquele irmão e vamos ver que tem cedo ele é até que os homens ele é até que a autoridade ele é até que o desejo ele chegou e disse me dá esse ele disse poxa pega me coma aí vamos devolvendo o livro de Minha Ezequiel só que João tem uma diferença Ezequiel só foi doce com o meu ele disse quando eu comecei martingar era doce na minha martingou no estômago eu estava dizendo para ele a mensagem que tu vai dar meu filho ela vai ser doce quando tu receber mas quando tu começar com o negócio que Apocalipse que apanhou o tempo de Satanás tudo aí você vai ver e aí foi assim a mensagem mas deixa eu dizer uma coisa crente que come palavra é saudável a gente a gente sabe então a gente a gente a gente que sim porque tem gente que quer sentir amar só quer sentir o mel e a palavra é tanto mel como ela vai amargar porque você vai ter que ser alegrado mas olha pra cá quando você vai para João para Mateus 4 4 o Senhor Jesus o diabo chegou para ele baixa você nele lá e aí ele disse que o Filho de Deus mande essas pedras se transforme em quem o que Jesus disse para o diabo não pensou em pão mas em boca que sai da onde quem quer ver poder poder da palavra já tem que poder da palavra você sabe o que é palavra quando você lê teu pelo mal no capítulo 8 capítulo 3 Deus disse para Moisés e ele te humilhou e diz eles vão ter fome durante esses 40 anos ele te sustentou com o maná do céu que nem tu e nem meu pai conhecia olha o que diz Moisés para que vocês soubessem para que vocês entendessem que não é só de pão que vive o homem mas é de toda palavra que sai da boca de Deus se você quer ser usada nesse tempo por é de Deus tenha fome das coisas de Deus tenha sede das coisas de Deus mas ele prossegue ele prossegue dizendo o seguinte o senhor ele agora você de uma maldade ele te transformou você está com sede aí ele agora diz chegai e me saí e comigo está aí no verso 4 diz assim comigo vamos chegar para ele diga assim vamos chegar aqui vamos 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 chegar aí olha para cá ele não diz assim pastor se relo mas esse tempo para que está difícil ser frente hoje o tempo nunca foi fácil servir a Deus todo o tempo tem dificuldade agora o que ele está dizendo essa carta quando ele cedo cedo era forasteiro e peregrinos e quem matava era o império romano era César até ele passou nessa carta ele vai ser morto por causa do evangelho mas Pedro tinha um recadinho para você nunca ficar frio vai agarrar olha o recado que Deus atesta hoje tem um recadinho para que nunca perdi a vida aberta tem um recadinho para que nunca ficar bom na igreja tem um recadinho de Deus para que nunca ficar frio na igreja tem um recadinho na igreja tem um recado para você que está falando línguas estranha na igreja tem um recado para você que é seu teatro pergunte para mim como é que vai ser o que vai ser o que vai ser o que vai ser não pergunte pergunta como é o que vai ser o que vai ser o que vai ser chegar e acusar Deus não coloca aí chegar como é que diz o verso 4 chegar e acusar Ele que ele é o que né Ele é o que é pedra viva vamos lá Ele é o que é pedra viva ele é o que é pedra viva fica bem forte Ele é o que é pedra viva o que é que Pedro mandou o Espírito e disse chegar com a pedra viva porque quem está perto de pedra viva vira uma pedra viva olha o verso 5 vai dizer aí vós sois pedras viva uma vez eu quero dizer para vocês se Jesus é a pedra maior e a pedra viva ouça o Espírito tem quem que quer que o pregador traga a vida para ele sabe como é que o pregador traz vida para vocês ele aliva você nesse mundo mas amanhã ele vai embora e ele vai partir para te ajudar outra vez é por isso que é como fica todo o tempo é aqui na pedra grande viva não é Jesus não é Jesus olha 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 pertinho dele e nunca fica louco porque que quando você tem a portabilidade que está aqui com um versículo 18 ele diz desde que eu fui morro mas agora eu estou vivo aí ele diz e eu vivo para sempre aí ele vai dizer amém e para ficar melhor olha para cá pertinho de Jesus vida não só quem tem vida eu pertinho de Jesus eu nunca fico louco porque até a morte é o que eu quero olha o que ele diz e eu tenho a chave da morte e por que mais que do inferno irmão pertinho de Jesus olha para cá pertinho de Jesus que é a vida toda a vida pertinho de Jesus que já conhece da glória pertinho de Jesus que já conhece o que ele diz é o que Jesus que já conhece o que ele diz que é o que ele diz é o que Jesus que nunca fica louco porque ele é a pedra ele é a pedra e se tudo é morto lá está lutando com uma turma e a dor quanto? 4 observe aquele que lá em Mateus lá em João Mônio tem que se refrigir eu sou a descomissão e a vida tem que ver e ainda e o que eu estou aí qual o segredo se eu chegar que é a matiz a parte eu estou nobre eu estou fraco não não é casa eu vou dar um nico para você não vai ser animado ou a parte eu estou fraca eu estou depois eu estou animado eu vou fugir e tal não Deus eu estou na minha cabeça para você só chega ali se aconselhendo ele 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 na hora que tu está nele tu montador de 4 dia ele ressuscita vai pegar tu já pode se até o pentecostal recolhendo e já lutando de tudo mas se encostar aquele problema ele diz eu sou a gente eu sou a gente a gente a gente levar para você depois eu sou desculpa e já está tente do se aconselhendo ele ele não 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 Fica perte dele! Fica perte dele, vem pra glória de Deus inscrito ela linda relessão só tenta perte dele! só tenta perte dele! só tenta perte de me aqui te ama o dia te ama o dois! só tenta perte dele! Launch con car办法 Abertura 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 Em a dupla Microfone Um minuto só assim Ele é um modo Igreja Quando você Veja o 14 e 6 Ele diz para nós O 14 e 6 Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém quer o Pai Se não por mim Quando você veja o 1, 3, 4 Ele diz Ele está no princípio Ele era antes de todas as coisas E todas as coisas foram feitas por E sem eliminar o que foi feito Quando você veja o 20, verso 31 Ele diz que estas coisas Foram escritas para que vocês Tenhares a vida eterna E que primeiro Vem, 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 vem Eu estou falando aqui para uma mulher Mas olha para cá Uma mulher, uma mulher na vida Chegou com tudo isso aqui Ela chegou com tudo isso aqui O que é? Ele diz que é para nós tirar Líquida é perigo Vamos lá O que ele diz que é para tirar? Não, vamos lá O que ele diz que é para tirar? Toda malícia Toda malícia Toda malícia Toda malícia Todo milhão Todo milhão Todo filhimento Todo inveja Me cite uma mulher na vida Que se postou em Jesus Que ela tinha tudo isso Tinha duas Mas eu vou citar Eu só quero uma Ela tinha tudo isso aqui Ela fingia ser feliz Fingia que era feliz em casamento E quantos maridos Eu já tinha? Cinco maridos E o outro macho Estava lá Olha a vida dessa mulher Ele não é bíblico Estou falando é bíblico Ela não prestava para nada Jesus chegou E ela encostou perto dele Eu sou o Samarim Eu disse Se tu soube Quem é que está perdido Aleluia Aleluia Eu tenho a minha vida em Deus aqui Tu pode ser fácil, gente santa Tu pode ser ruim Tu pode ter enganado Tu pode ter fingido Mas se você se encostar com Jesus Na sinceridade Ele deu para ele, entendeu? Se tu soubesse que ele ia A gente me dica Tu ia pedir E ele te daria o que? Aí a mulher parou e ela disse Senta, agora eu vou me postar perto Ninguém pode me ajudar Mas eu estou sofrida Porque toda mulher quando eu vejo Eu venho aqui no poço Elas me perguntam Me dá essa água Para que eu não venha mais para cá Ele disse, o mulher é livre Me dá essa águazinha aqui Pensei, mas quem deve me dar água Que eu entendo Quando você deve ir Que diz que é grande E ela está com coisa do mundo A ser que ela não foi ensinada Quando você vê Ela está na igreja Mas ela quer imitar E essa vez do mundo Ela ainda não Jesus não matou o cheiro dela Ela nunca tem problema E uma mulher que Quando Jesus entra nela Olha pra cá Que eu estou falando aqui Quando Jesus entra nela E ela fica pertinho Ela pode ter a vida Mais para o chapa Mas quando ela virou Fica bem aqui Aí vai gostar Aí vai gostar Aí vai gostar E ele vai dizer Jesus, eu venho nessa mente Na beira do poço No meio do dia Sozinha E ele olha Vai chamar teu marido Se for sobre mim Ele está com essa parte Não é assim? O que é que ele quer fazer Marido Ele vai chamar o teu Aí ele disse Eu não tenho marido Ele disse Eu não tenho marido Porque ele não tiver Jesus que iria tirar Jesus que iria tirar Da mentira 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 Jesus que iria tirar Quando ela disse Eu não tenho marido Disser que daí Porque ele não tiver Ela falou Ele disse Meu Deus Tu és Tu és profeta Não foi assim? Tu és profeta Não foi? Tu és profeta Ela começou A gente só para um judeu Ela começou A gente só para um judeu Na praia de bebê Aí a dona diz Tu és É profeta É Jesus O que é que a gente adora Porque nossos pais Que sempre tem jerezia Vamos dizer Já chegou a hora Já chegou o tempo Chegou o momento E agora Perdeu certo Atene os adoradores O que é que a gente Já tem o tempo Que é que a gente Segou o tempo Segou o tempo E agora Irmãos Quando Jesus Termina a conversa A mulher filha Se torna evangelizadora Porque ela vai chamar Os samaritãs Jesus filha na cidade E ganha Ali os samaritãs Para ele Sabe o que é que é que é que é Porque essa mulher Se encostou perto de mim Muito perto de mim Agora deixa o lado possível Quando você chega perto dele Só se abre e diz a verdade Não fica Diga lá Jesus eu já me prestei não Eu tudo me conheço Eu não preste lá Mas eu quero é juntar Aí quando você se encosta Pertendo Tu pode ter sido Toda de perigo Basta você Postar na primeira E nunca é sério A Bíblia diz que tinha Muitas mulheres Que andavam atrás de Jesus E tinha alguma Que era Jesus tinha tirado Quanto? Tchau Tchau Sete Amém É da prava Ele postei perto dele Eu só vi minha cheia do cano Eu só vi minha cheia do caro Pronto Um dia nós estávamos fazendo Que é que vai ser na igreja Aí a sensação Eu vou desmaiar no cu Desmaiar no cu Se não Você não tem jato Não tem as irmãs Se você vem com tudo Deixa seu custo lá em casa Agora vai estar aqui desmaiando Passando mal Vai fazendo gareta Que negócio é Jesus Na copa é Tiriti Se ele já entrou aí Ele já não lembra mais E agora vai estar Só que eu acredito Diga-me a ouvir Olha pra cá E quem fica perto dele Nunca mais abraço Matheus S. 24 Quando você vê Esse texto crítico Ele deixa bem claro 24 e 25 Aquele que eu tenho De palavras E com encarga Eu vou parar Um homem sensato Que ele ficou A casa hoje Vamos lá Aonde Olha Pedro disse Se encoste dele Que você se torna uma pena Viva E quem se encoste dele Nunca mais cai Sabe a quem sabe Quanto é que isso é bom Quando você vê O saldo 40 Você vai ver lá Ele disse E o Senhor Deus Ele tirou de um chaco horrível De um louco terrível Era assim A tua boca A tua boca A sua coisa que não presta Ele te tirou de lá E te enrolou de cima Tua rocha Que é ele Que ele enxerga A tua boca 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 Finalmente Dizendo isso aqui Que vocês escolheram Olha Depois que Tira toda a bagaceira A tua vida Tira o pedido A eternidade Tira a malícia Tira o coração Tira o coração Te ligando E que você se encontre Tanto perto em dele E tu vira o que? Pedra Pedra Aí sim Irmãos Olha o que eu venho aqui A um fiebra vai sair Para o mundo que está podre Para o mundo que tem Pelo mundo do morro Vai Vai Isso aí vai me dar muito E fica Vai Você vê que as coisas do morro A hora que tu entra aí Eles tem Olha o paredão do sol É assim ou não é? A tua vida O mais fraco Tem uns 150 no morro É assim ou não é? E cachaça Para cima de tudo Se tu queres sair Deve disso Tu tem que tirar tudo isso Deseja Como criança Recem nascido E tu tens que beber O leite puro E tu tens que se mostrar Perto dele Que ele é pedra Irmãos Que que me derra? Que que me derra? Que que me derra? Eita glória Eita Agora Todas as irmãs E as mãos Vou fazer corrente na fé Que eu vou dizer Corrente na fé Das irmãs E aquilo tem mais Que vivendo Aquilo tem mais Que vivendo Aquilo tem mentira Aquilo tem bobo Não tem que jogar o sono Já somos todos Só dá uma olhada Diga pra ela Diga pra ela Diga eu te amo Diga eu te amo Diga eu te amo Diga pra ela Aquele negocinho Não tinha Acabou agora Acabou Diga pra ela Olha irmão Que a intriga acabou Olha eu falei De uma olhada Diga eu te amo Não tem mais Não tem mais Eu vou Perto aqui Acosta aqui Dele Acosta aqui Dele Acosta aqui Dele Diga proibido Agora bem forte Nós Nós Agora fazemos Bem forte Nós Somos Somos Geração 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 Eleita 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 É que tu tem Privilegio no céu Geração eleita Diga comigo Nós Somos Sacerdócio Real Real Olha pra cá No Velho Testamento Só quem Entra no santo Dos santos Que era o sacer Só quem Fazia sacrifício Era o sacer Só quem Percedia Era o sacer Sabe o que Jesus Tá dizendo Nesse novo tempo Aonde você Estivere Podem orar Podem apresentar Serviço Podem orificar Quem não fica Olha pra cá Fica comigo Nós 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 Somos Nação Nação Santa 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 Então o que acontece Diga comigo Se eu sou santo Se eu sou santa Eu sou santo É teu poder É teu poder Eu sou Eu sou O mistério O mistério A confiança O negócio Então é nação A gente faz Até por educação Café crua É do Senhor Jesus É não Aí voltando Mas vai profetizando Do Senhor Jesus É só essa nação Santa Santa Nação Santa Nação 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 вигat Olha aí Deus Tem aqui Nação 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 Santa 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 Agora Deu Certo Como chegou Diga comigo De mãos levantadas Nós Somos Propriedade Pecuriado Pecuriado O diabo já sabe O diabo já sabe O diabo já sabe Os demônios já sabem Satanás já sabem E os salvos dos profetas Eles sabem Caralho que eu quero no capítulo 23, versículo 4 Contra esse povo Deus, Deus Contra esse povo Mande a perção Mande a peru Mande a per managing Mande a perna Mande a pera Não adianta Que Deus apendi sua 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 Resistidas Olha pra mim aqui Eu vou falar pra vocês Resistidas Meu filho Eles botaram aí nos grupos dos pastores Botaram no grupo dos pastores Uma pessoa pegando uma macia preta E na macia preta ele botou vários Pois E colocou vários Colocou e disse Essa é a ideia dos crentes De 12 De 12 De 12 Esses pastores Que agora os grandes Acabem com ele E ai eu vi meu irmão botando assim Dizem misericórdia pra cá Quando o padrão foi convidado Por Malak Pra maldição a Israel Israel nem ligou Israel nem sabia Fica tranquilo Matei maminha Meu Deus E a gente tem poder Já perda Já perda Salmo 46 Aquetarmos E saber quem eu sou? É Aí eu vi Aí eu vi Ele fazendo a manquinga E eu vou olhando pra ele Coitado, perdendo tempo Porque em Mateus 16 e 18 Está escrito Eu te digo que o ex Pedro E sobre esta terra Eu adivinarei a minha igreja E as soltas 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 E a cor Agora na média Ações dos lindos E a gente O senhor linda O senhor linda Com a vida O senhor de cerca De ando O senhor 3 É na frente O senhor da América Norta Bedrema Bedrema Verde Com a vida Bum propriedade propriedade ressuscitiva DJ essa propriedade é que do pastor Valdinã? ela é vinha? não ele já vem tocar na menina de Deus olha pra cá Balaão quando matou os movidos ele foi jogar maldição ai Deus disse uma viada contra esse povo que é dele vamos lá ai não se acertou propriedade eles olha, olha pra cá tem muita gente na terra não tem? tem muita gente na terra hoje no mundo nós estamos com mais de 8 me ajuda aí quem se lembra olha pra cá agora só tem o povo de Deus é por isso que eu digo assim ó propriedade vamos lá, diga propriedade propriedade peculiar sabe o que ele diz? quando você pega Êxodo 19,6 verso 5 se vocês ouvirem a palavra diligentemente e guardarem o meu conceito o meu conceito vocês serão minha propriedade peculiar em toda a face da é para levar a caminho olha lá olha pra cima olha pra cima eu vou dizer a vocês isso não tem medo de mudar quando você virar patente fica na Cuba a Bíblia diz a primeira vez em 5,8 ele vira o nosso terra diz é olha 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 E aí, eu fui eu... Eu sou 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 eu... Eita, pastor, o Cielo... Pegaram minha mão e botaram na boca do sapo... Pegaram a fotografia minha... Pegaram a roupa minha... Pegaram o fio de cabelo... Pode pegar teu fio de cabelo... Tua fotografia, tua roupinha... Eu quero te ver... E aí, você começalings... Memórias, rumo para dar alguém... Só que eu sou eu... Eu sou eu o compensador... Kamando seu café agora... Eu sou eu te letgo� vimos... Pelicans, caritas... Eu sou eu para a better forma... Eu sou eu para a 9hz... Eu sou eu para a alma... Eu sou eu! Ela, ela, ela! Ela, ela, ela... Igreja! Igreja de café com o outro Fale para mim aqui, finalizando Conocenças 3, 2 Tomamos tudo, coração, amiga, comigo A nossa vida Está Escondida Com o Cristo Em Deus Amor, irmão, irmão, irmão Mande a bater na tua volta A morrida Está Não é o que ele bater, quem recebe, não é o que ele está E sem saber o que ele bate, ele vai botar lá em cima Que é o Cristo E se ele quiser mais Tem o palitão E se ele quiser mais Tem anjo, que é aqui, será aqui A canjo, a disposição de prédio Olha, amiga de Deus que é problema Agora Deus te escolheu nesse tempo Para você proclamar tudo isso As virtudes de Deus Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Se não tem pergunte a mão Mas, por exemplo, eu quero ser pra Jesus de Deus Eu quero ser propriedade Venha Tem alguém aí? Olha ao seu lado Veja se tem uma pessoa do creche Para mim, para mim, não me estimule Eita, agora Eita, agora Venha Venha Tem alguém para Jesus? Eu quero orar por uma vida aqui esta noite Eu quero que você faça parte Eu quero que você seja propriedade peculiar de Deus Onde está essa pessoa? Tem alguém? Levante a bolsa e tem alguém Tem alguém? Tem alguém aqui dentro? Não tem? Tem alguém que não é evangélico? Traga essa pessoa Vamos fazer bela Propriedade de Deus Propriedade de Deus Em nome de Jesus Eu quero que você Que está aqui Tem uma impressão Tem uma impressão na minha Desculpe o que é uma impressão na minha Você vai sair daqui agora Sabendo que você é propriedade de Deus? Quem é que mora dentro? Quem é que mora dentro? Então, olha para mim que acabou Olha para mim que acabou Você que anda tentando E tendo só pesadelos Acabou E chegou para mim Mas sono, repagam E nos teus sonhos Você vai viver Realidades espirituais A primeira pessoa Chega na união E para glorificar a Deus Vamos estar assim Da pessoa Na realidade Eu vou chamar com você Quem está ouvindo vozes Você vai sair daqui E ouvindo uma voz só A voz do Supremo Pastor Que é Jesus Cristo Se chama E a mulher Aleluia 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 A primeira pessoa Chega na união E aceita as duas mãos Aonde está a segunda pessoa? Vem aqui à frente agora Vem aqui, vem aqui, vem aqui Jesus te ama Quem está trazendo a segunda pessoa? Forna de nele Jesus te chama vamos orar por essa pessoa, mais que nada mais nós vamos orar, Pai Santo, Pai querido abençoa a tua filha perguntei os seus pecados que ela tenha o direito de entrar no céu pela porta, pela frente e que ela tenha uma nova vida que o teu Espírito Santo a fortaleça para vir essa nova vida cheia de fé e de alegria em nome de Jesus agora o irmão que está aí o Senhor precisa de mim o que tem opressão você vai colocar a mão no seu peito só as suas pessoas você que não tem a vida você que não tem paz você que tem desabegos você vai sair daqui sabendo que você é propriedade de Deus e se ele te nombrou como está aqui no 46,20 o diabo não tem mais direito na tua vida pastor Zé, mas eu fui oferecida pelo babá da ouro não sei o que é meu irmão, não quero saber pastor, meu papai da ouro me ofereceu dizendo que o bicho é do teu que eu sei da linhagem não sei o que acabou acabou se você quiser assim Jesus é o rei da minha vida que é o aliança do inferno e quando eu quero a aliança de salmista em Cristo nova agora eu preciso de ser nova vai ouvir? vem, quando ele quer eu quero encerrar mas a gente vai fazer mistério aqui vem, vem, vem vem, vem traga mais gente e eu espero que você convida essa pessoa isso amém isso é essa forma quer aceitar Jesus? vem agora a Natália veio aqui à frente vamos dar uma salva de palmas para essa jovem que veio aqui à frente cadê a minha volta da pessoa? pode trazer aqui à frente agora pode trazer pode trazer vem, Jesus te convida Jesus quer te dar vida peça os olhos, Natália Senhor Deus, abençoe a seus jovens que te aceita como o Senhor salvou tentou os seus pecados escreve o nome dela doente da vida e da vitória em nome de Jesus a igreja diz amém amém agora eu quero que vocês falam que a mão no seu coração você que está sofrendo desse mal depressão tristeza angústia sofre pesado de noite você acorda gritando eu me lembro de uma vez uma pessoa uma pessoa que estrava eu não estou conseguindo tudo é um pensamento tremendo o que é isso pastor? e eu disse para ela citando a palavra de Deus eu disse para ela lá em Provérbios eu disse para ela minha querida sabe o que Deus vai te dar? a Bíblia diz em Provérbios 3.24 quando tu te deitares não esqueça na ficha aqui Provérbios 3.24 quando tu te deitares tu não vai entender se tu te deitares o teu sono será sumo agora o irmão me chamou e disse assim pastor olha por essa criança foi lá do meu gabinete o que é que essa criança tem? de noite correndo dentro da casa grita quando eu estava com essa pedra eu vi comigo aí eu disse primeiro ela aqui qual está meu filho? tu está crentes direitinho? ela disse o que? que ele não anda vendo? não, ela está assistindo o bumbé o bumbé da faca de terror que mata um filho como é que vai o bumbé do diabo de noite? tem irmão que passa o bumbé do tolin irmão vendo o filme de terror assistindo filme pesado aí o diabo vai estar atrás de tu mesmo agora eu quero ver se tu quando for deitar à noite salvo 4.8 salvo 3.5 eu vou deitar e eu vou me levantar porque o Senhor é quem vai me sustentar eita glória agora eu vou levantar hoje tu vai ter o som maravilhoso hoje tu vai ter o som e vai acordar em paz só tem crente e a glória aleluia aleluia e até que termine essa festa vai ter glória vai ter milagre vai ter cura vai ter marquinha você vai sentir a glória e o poder de Deus e já começou já começou o Senhor te nega agora 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 mas o Senhor te nega agora o Senhor te nega agora mas o Senhor te nega agora o Senhor te nega agora o Senhor te nega agora cada igreja que glorifica a Deus é igreja viva Senhor abençoe a esse jovem que vem a gargante te aceitar como salvador perdoa os seus pecados na vida eterna em mim escreve o nome dele e o nome da vida e a reação do ano em nome de Jesus amém em nome de Jesus que quer dizer vamos nos juntar para a felicidade dê um abraço para o teu irmão na tua irmã e diga para ele mas você vai abraçar dizendo assim você vai abraçar dizendo assim Deus vai nos usar nesse tempo porque nós temos fome na palavra dele diga Deus vai nos usar nesse tempo porque nós estamos pertinho encosta aqui da corrente de época estimulado a queda viva e a queda viva é Jesus Cristo e eu quero ir o ex-vai-do-vá o ex-vai-do-vá o ex-vai-do-vá o ex-vai-do-vá pro ex-vai-do-vá pro ex-vai-do-vá pro ex-vai-do-vá sacerdócio real Deus abençoe a todos queridos Oh glória a Jesus Aleluia!